Olá pessoal, quem fala com vocês aí é o Clodoartes. Vou mostrar pra vocês aí um trabalho de um tempo atrás. É um trabalho de uma coruja. E aí eu tô em fase de acabamento, em fase de conclusão. Aí tô passando rapidinho aí pra mostrar pra vocês aí o nosso trabalho aí. E aí, já já mais detalhes. Vou tá postando aí mais vídeos como esse aí pra mostrar aí passo a passo. E tá aí. É uma coruja em cima de uns livros aí. O estilo é esse aí mesmo, galera. Valeu!